136 bilhões de reais para a agricultura. A armazenagem de grãos vai receber mais investimentos. A meta é tornar o Brasil o maior produtor mundial de alimentos. Produção da indústria cresce em abril e registra o segundo mês seguido de alta. E veja também, abertas as inscrições para o Ciências Sem Fronteiras, que oferece bolsas de estudo para estudantes brasileiros em universidades do exterior. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Começa no próximo sábado a campanha contra a paralisia infantil. É muito importante, em primeiro lugar, manter as nossas crianças protegidas do vírus da paralisia infantil, porque ele ainda circula em outros países do mundo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A armazenagem de grãos no país vai receber uma atenção especial no plano agrícola e pecuário divulgado hoje. No total, serão 136 bilhões de reais para o setor. Serão duas formas de investimento. A primeira, para a construção de armazéns públicos, que vai duplicar a capacidade atual da Conab. A segunda é a criação de uma linha de financiamento com 5 bilhões de reais para a construção de armazéns particulares. Os recursos são 18% maior que o liberado na safra do ano passado. O governo anunciou ainda que a média de juros caiu de 9 para 6,5% ao ano, tudo para ampliar a produção de alimentos no país e melhorar a renda dos produtores. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou o compromisso com o médio produtor agrícola. Eu não tenho dúvidas que a agricultura, neste ano de 2013, terá um crescimento excepcional, com um grande aumento de produtividade. Porque temos no Brasil hoje uma das agriculturas mais produtivas, mais eficientes e mais competitivas do mundo. Do total dos 136 bilhões de reais, quase 98 bilhões de reais são para financiamentos de custeio e comercialização. E 38 bilhões de reais são para programas de investimentos. Para o cooperativismo, vão estar disponíveis mais de 5 bilhões de reais. Para o médio produtor, são 13 bilhões de reais para custeio, comercialização e investimento. O novo plano agrícola e pecuário dá atenção especial para o armazenamento da produção. São 25 bilhões de reais para a construção de novos armazéns privados nos próximos 5 anos e 500 milhões de reais para modernizar e dobrar a capacidade de armazenamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A vontade nossa é de termos armazéns construídos pelo setor público em todos os cantos desse país. Mas tem locais, principalmente locais de abastecimento, que não é interesse do setor privado de construir armazéns. Aí a Conab vai entrar construindo. Nesses pontos estratégicos, nesses lugares de abastecimento, nós construímos armazéns para garantir, trazer uma segurança alimentar ao nosso povo. E para fortalecer a defesa agropecuária, foi anunciada a criação do Serviço Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. A intenção é aumentar a produção com qualidade. Nós temos que democratizar a pesquisa e a inovação no país. Como é que se democratiza? Como é que leva essa pesquisa a quem precisa dela? Através da assistência técnica e da extensão rural. O plano agrícola e pecuário, o plano safra do agronegócio brasileiro 2013-2014, é a contribuição do governo para que essa combinação vencedora do empreendedorismo dos senhores, da tecnologia, do trabalho, do investimento, de todas as instituições que nós criamos tenha continuidade. Eu tenho certeza que os produtores responderão com o que tem de melhor por oferecer ao país e ao mundo. Essa produção farta, competitiva e sustentável, geradora de empregos e riqueza para o Brasil. E além de melhorar a cadeia logística da produção agrícola em todo o país, as medidas de incentivo à armazenagem vão dar suporte à agricultura do Nordeste, como forma de enfrentar a seca na região. A capacidade atual de armazenagem do Brasil é de quase 145 milhões de toneladas e mais de 90% desse total se destinam ao estoque de grãos. São mais de 17 mil armazéns cadastrados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que também tem depósitos próprios. Este aqui, em Brasília, pode estocar 25 mil toneladas de grãos e, atualmente, armazena trigo e milho. Depois que os caminhões chegam aqui à Conab, os grãos são liberados em uma espécie de funil, que fica no subsolo. Em seguida, são transportados por meio de elevadores até a parte superior do depósito. É lá que são armazenados. Mas antes da estocagem, a produção passa por uma pré-seleção, que mede a temperatura e a umidade, além de verificar o teor de impurezas. Além disso, os grãos são avaliados mensalmente. Assim, podem ficar estocados por pelo menos cinco anos. E o produtor pode escolher a melhor hora de vender. Na maioria das vezes, o produtor está se tecnificando e se aprimorando muito. Então, às vezes, ele imagina que o momento não seja oportuno para que ele realize aquela venda daquele produto naquela oportunidade. Ele prefere esperar um tempo mais para obter um preço melhor de venda. Dados da Conab mostram que, do ano 2000 para cá, a produção brasileira dobrou e hoje passa de 160 milhões de toneladas. Para acompanhar esse ritmo, é preciso dar atenção à armazenagem. Para cada tonelada produzida, nós temos 850 quilos de capacidade estática disponível para armazenar esses produtos e conservá-los, guardá-los para a posterior venda ao longo do ano. A produção da indústria nacional cresceu em abril. O avanço de 1,8% registra o segundo resultado positivo consecutivo no setor. Na comparação com abril do ano passado, a produção industrial teve alta de 8,4%, taxa mais elevada nesse tipo de comparação desde agosto de 2010. Dos 27 ramos pesquisados pelo IBGE, 17 tiveram aumento na produção. Destaque para a produção de veículos automotores, que cresceu 8,2%, seguido pela venda de máquinas e equipamentos e também alimentos. A questão que envolve indígenas da etnia terena no Mato Grosso do Sul continua sendo acompanhada pelo Ministério da Justiça. Hoje, o ministro José Eduardo Cardoso falou sobre o assunto aqui em Brasília. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Na próxima quinta-feira, será realizada uma reunião entre representantes indígenas e o Ministério da Justiça para discutir a situação dos índios terena do Mato Grosso do Sul. Na semana passada, durante uma ação de desocupação da fazenda Buriti, em Cidrolândia, a cerca de 70 quilômetros de Campo Grande, um índio foi morto e outros quatro ficaram feridos em um confronto entre os indígenas, Polícia Militar e Polícia Federal. O Ministério da Justiça determinou a abertura de inquérito para avaliar a responsabilidade sobre essa morte. Segundo o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, essa reunião da próxima quinta-feira busca garantir uma solução pacífica para esse conflito. Nós estamos marcando essa reunião na quinta-feira justamente para que nós possamos, no diálogo, construir a preservação da ordem. Nós estamos obrigados e é consonalmente devido que cumpramos as ordens judiciais. Mas é muito importante que nós possamos fazê-lo buscando o mais possível diálogo, o entendimento, porque só dessa forma nós conseguiremos fazer com que os direitos todos sejam respeitados. Sobre o apoio da Força Nacional de Segurança, o Ministro da Justiça afirmou que essa situação está sendo avaliada, mas que ainda não houve uma solicitação formal do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. Começam hoje as inscrições para o Ciências Sem Fronteiras, referente ao segundo semestre de 2013. O programa oferece bolsas de estudo em universidades do exterior. Para esta etapa, são mais de 13 mil vagas em nove países da Europa, Ásia e América do Norte. As inscrições terminam no dia 8 de julho e podem ser feitas pelo site cienciasemfronteiras.gov.br. As atividades no exterior começam em meados do ano que vem. Até hoje, o programa já ofereceu mais de 22 mil bolsas nas modalidades graduação, doutorado e pós-doutorado. Uma página na internet que vai facilitar as relações entre trabalhadores domésticos e empregadores é o E-Social. E o repórter Paulo La Sálvia tem as informações ao vivo para a gente sobre esse site. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Neste primeiro momento, o E-Social está disponibilizando ao empregador informações relativas às obrigações trabalhistas e previdenciárias em relação aos empregados e empregadas domésticas. No segundo momento, o E-Social vai reunir informações sobre vínculos de emprego relativos a todas as categorias no mercado de trabalho. Quem vai dar mais informações sobre o E-Social é José Maia, do Ministério do Trabalho. Boa noite. Quando os benefícios relativos aos empregados domésticos e domésticas passaram a ser os mesmos em relação a todas as categorias, houve muitas dúvidas em relação aos empregadores. Os empregadores podem tirar essas dúvidas no E-Social? É isso. O portal do empregador doméstico do E-Social vai ser o canal de comunicação com esse empregador doméstico. Ele vai dar todas as informações de como devem ser cumpridas essas obrigações, as novas obrigações surgidas com a emenda constitucional e vai possibilitar também, vai facilitar a vida dele no cumprimento dessas obrigações. Quais serviços, por exemplo, estão disponíveis no E-Social para o empregador que, no caso, tem um empregado doméstico, tem um empregado doméstico ou ainda tem dúvidas? Neste módulo do E-Social para o empregador doméstico, nós já disponibilizamos atualmente a confecção do recibo de pagamento de salários. Estamos também colocando o registro do aviso de férias. Também a gente tem lá como registrar as horas extras desse trabalhador. Temos todas essas funcionalidades. Com a regulamentação da emenda constitucional, a gente também vai disponibilizar uma funcionalidade para a confecção da guia única para cumprimento de todos os recolhimentos das contribuições referentes ao trabalhador doméstico. De uma certa forma, facilita a vida do empregador. É, é essa a finalidade. A própria é que a emenda constitucional dispôs que a administração pública colocaria um instrumento, uma ferramenta para facilitar a vida dessa categoria específica, que é o empregador doméstico. É essa a finalidade do Portal do Trabalhador no E-Social. E a ideia é que ele abrange informações sobre outras categorias do mercado de trabalho, por exemplo, as micro e pequenas empresas? O E-Social, sim. Este módulo é só para o empregador doméstico. Em breve, começaremos a lançar outros módulos. E, enfim, no decorrer de 2014, a gente pretende colocar o E-Social para colher as informações dos trabalhadores de todas as categorias e empresas. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Equipes de saúde que fazem atendimento domiciliar vão receber mais recursos para melhorar a qualidade do atendimento. R$ 50 mil por mês serão repassados para os grupos que atendem em casa, pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos ou em situação pós-cirúrgica. O programa de atendimento domiciliar também ajuda a reduzir as filas nos hospitais e também nas emergências. Até 2014, serão implantadas equipes em todas as regiões do país. E falando em saúde, mais de 12 milhões de crianças devem ser vacinadas contra a paralisia infantil. A campanha foi lançada nesta terça-feira. A vacinação será entre os dias 8 e 21 de junho. A meta é vacinar com a gotinha crianças entre 6 meses e 5 anos. Mas as mais novinhas, que também que devem receber a vacina injetável, também podem ser imunizadas. Sueli veio trazer a pequena Valentina de 18 dias de vida para a primeira consulta médica. O bebê já tomou algumas vacinas e a mãe sabe que quando a pequena completar dois meses, ela deve tomar a primeira dose da vacina contra a poliomielite. Assim, ela não contrai doenças, fica prevenida de coisas mais sérias. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença infectocontagiosa que atinge principalmente crianças de até 5 anos. Ela pode levar a um quadro de paralisia súbita, que ataca principalmente os membros inferiores. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de vacinação contra a doença. A meta é vacinar mais de 12 milhões de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, o que representa 95% do público-alvo. Pelo segundo ano seguido, crianças menores de 6 meses vão receber as duas primeiras doses injetáveis. A nova recomendação mostra que a vacinação oral feita antes dos 6 meses, ela tem muitos eventos adversos, complicações das reações vacinais. A partir dos 6 meses, a criança, se a criança toma a vacinação injetável nos 2 meses e nos 4 meses, que é chamada a VIP, vacinação injetável da poliomielite, ela vai estar com o corpinho preparado, a imunidade vai estar dando uma resposta positiva para que ela tome a vacinação oral e não dê nenhuma complicação. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite será realizada de 8 a 21 de junho em parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde. No próximo sábado, dia 8 de junho, é o dia D da campanha, quando cerca de 115 mil postos de saúde em todo o país vão estar abertos para a imunização. Ao levar a criança, é importante também levar a caderneta de vacina. Há 24 anos, a paralisia infantil é considerada erradicada no país. Apesar do Brasil estar livre da doença, o vírus da paralisia ainda circula em vários países. Por isso, há necessidade de manter em dia a vacina das crianças. Ele pode ser reintroduzido no Brasil por pessoas que viajam, que têm contato. Por isso que é muito importante, em primeiro lugar, manter as nossas crianças protegidas do vírus da paralisia infantil, porque ele ainda circula em outros países do mundo. Para combater a violência contra a mulher, mais centros de atenção serão criados, oferecendo serviços especializados e campanhas educativas. Em dois anos, vão ser investidos mais de 260 milhões de reais. Hoje, o programa Mulher Vivesse em Violência foi apresentado ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Muitos números marcam a vida desta brasileira. 41 anos de vida, 10 filhos, 13 anos de casamento, pelo menos 11 idas à delegacia. Eu estava grávida há três meses, que ele me espancou mesmo, que tirou sangue. E aí eu fiquei no estado grave. A violência deixa marcas e nem sempre são cicatrizes. Nos pequenos detalhes, dá para ver que o sofrimento nunca vai embora. Eu me sentia muito pequena, inútil, só incapaz de qualquer coisa. Esta história podia ser a de muitas brasileiras. E são vítimas como ela que vão poder contar com o apoio do programa Mulher Viver Sem Violência. A ação prevê um investimento de 265 milhões de reais em serviços integrados de atendimento à mulher em situação de violência. Com o apoio dos governos estaduais, serão construídas 27 casas da mulher brasileira, uma em cada unidade da federação. Lá, vítimas de violência vão encontrar delegacias, psicólogos, assistentes sociais, além de equipes que vão ajudá-las a procurar um emprego. O programa foi anunciado em março pela presidenta Dilma Rousseff e nesta terça-feira foi apresentado ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Entre as atribuições desse grupo está o acompanhamento da execução de políticas públicas para as mulheres e a articulação entre o governo federal e a sociedade civil. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Benicucci, comentou outros focos da ação. Além da Casa da Mulher Brasileira, nós temos uma adequação e humanização dos serviços de saúde, hospitais de referência e de segurança pública, que atendem as mulheres em situação de violência sexual, para proteger a mulher, tanto no acesso como no sigilo da coleta da prova. Estamos entregando agora, a partir de agosto, 54 unidades móveis para as mulheres do campo e da floresta. Desde a criação do Ligue 180, em 2006, já foram feitos mais de 3 milhões de atendimentos. Em 2012, 88 mil ligações abordaram casos de violência. Agressões físicas foram tema de 57% das chamadas. Em seguida, vem a violência psicológica, com 27%. Denúncias relativas à violência moral somaram 12%. Atendimentos a mulheres que sofreram violência sexual representam 2%. E 1% das chamadas se refere à violência patrimonial. Esses dados que nós estamos tendo hoje, assustadores, os números de violência, O número de ligações que os 180, esses serviços do governo federal, aqui da SPM, que faz no atendimento, é porque as mulheres estão criando coragem, as mulheres encontraram solidariedade, as mulheres têm mais confiança, as mulheres agora acreditam nelas e sabem que elas não merecem apanhar. Denunciar nunca é fácil, mas para quem sofre agressão, é um meio de reconquistar a autoestima, garantir um direito e dar uma nova chance à felicidade. Tem que denunciar, porque uma que é direito delas, né? E outras que elas não têm o direito, elas não merecem apanhar. Nós, mulheres, não merecemos apanhar. Porque para isso a gente tem força, garra, a gente merece ser feliz, a gente só é mulher. Para denunciar, basta ligar para o número 180. O serviço de atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados e finais de semana. A ligação pode ser feita de telefones públicos por meio da chamada de emergência e celulares pré-pagos sem crédito. Cerca de 140 indígenas que participaram da ocupação da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, se reuniram agora há pouco com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, e também com representantes de diversos ministérios para apresentar as reivindicações do grupo. A repórter Carolina Becker acompanhou esse encontro e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. 145 índios foram recebidos hoje pelo ministro Gilberto Carvalho, representante dos Ministérios do Planejamento e da Saúde. As lideranças indígenas foram ouvidas, além de representantes da FUNAI, da Associação Brasileira de Antropologia e da Organização Internacional do Trabalho. O ministro disse que quer manter o diálogo com os povos indígenas e reforçar o compromisso do governo de realizar a consulta com os índios e os povos ribeirinhos estabelecida pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Nós não vamos fazer nada naquela região do Tapajós sem fazer a consulta. Nós vamos fazer a consulta, se vocês concordarem com a consulta, do jeito mais certo, como diz a Constituição, do jeito que vocês falaram aqui. Essa consulta é muito importante, porque nessa consulta vocês podem reivindicar os direitos de vocês, vocês podem exigir os direitos de vocês. Segundo o ministro, o Ministério Público vai fiscalizar as ações e a consulta deve ser combinada em uma reunião na aldeia Mundurucu, no município de Jacareacanga, nos próximos 20 dias. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto